A proposta de lei para a execução do transplante de rei no país, segundo o governante, vai ser entregue ao Conselho de Ministros para a sua aprovação, alegando que todas as condições já estão criadas para o efeito. Como sabem, a diálise não é uma situação definitiva, não são as situações transitórias, o que trata de facto de que a situação é a sua vida com o transplante. E nós estamos a trabalhar uma lei de transplante e criaremos as condições para que apoiamos, sobretudo em doentes jovens, mas não só, em doentes que ainda tenham condições de melhoria da sua qualidade de vida e avançados com o transplante. Asegurou que o governo também está a trabalhar com Portugal a possibilidade de os doentes capoverdeanos serem inscritos num centro de doadores europeus, de forma a alargar a possibilidade de se encontrar órgãos compatíveis. Para ver qual é a possibilidade de nós serem inscritos num centro de doadores europeu, o que alarga essa possibilidade de encontrar órgãos compatíveis para serem transplante. São todas as situações que exigiram um enquadramento jurídico, alinhamento jurídico, entre a nossa legislação e a portuguesa, mas temos tido encontros muito importantes com a Direção-Geral de Saúde e com o próprio Ministro da Saúde Cultural sobre esses aspectos. Neste sentido, ajuntou a legislação proativa, aponta assim para aquilo que é necessário ser feito, a fim de se ter todas as condições reunidas, desde quem pode, as estruturas e outros pormenores, considerou Arlindo do Rosário, para quem vai haver um impacto grande na saúde dos doentes, econômico e de vária ordem. Obrigado.